e fala meu povo tudo bom com vocês pessoal tá chegando agora não é inscrito no canal já se inscreve deixar muito like e não esqueça só assim para receber notificações e se gostou também vai na nossa rede social no instagram manual das aves e universo dos pássaros né fãs dá um beijinho gostoso hoje vão montar alguns minutos que eu sempre falo para vocês nunca deixe muito sujo o filhote não pode ter tanto contato com as próprias pés não falar é mas eu fiz quando eu fiz exame no casal não deu nada pessoal não é porque o casal tá negócio você vai deixar o filhote nadando na merda não é assim então vamos para esse vídeo para vocês verem e algumas dicas para facilitar a sua criação e sua limpeza bora lá vamos ter que limpar eles hoje olha esse daqui ó a gente já fez reteçagem o bicho pesa galera a gente tá usando a farinhada da nutribiótica pesa o bagulho não sei se é por causa da farinhada mas a gente nunca teve filhote tão pesado assim e esses casais já tava aqui então não vou falar que é casal novo que é negócio não mas olha aqui o tamanho da bichona bonita né uma lutinha a coroinha agora a gente vai fazer um pano aqui porque a gente tem que fazer isso uma ou duas vezes na semana quando tá com filhote esse casal tava com cinco filhotes então a gente tirou três ontem deixei esses dois menores e segunda feira vai tá tirando o ninho já limpo agora voltar para o casal e é sempre bom tá de olho pessoal no ninho nas aves porque às vezes alguma coisa que acontece você consegue salvar o filhote mais um ninho esse ninho não tá tão sujo vou tá limpando entre amanhã ou depois da manhã eu vou mostrar para você essas criaturas as minhas olha que lindo esse aqui ó vai ser bem marcadinho vai ter peninha preta no rabo vai ser linda aqui ó e um outro aqui que vai ser um pérola esse casal tá nascendo bastante pérola e careca mas entre amanhã e depois da manhã aliás eu já vou limpar esse ninho não custa né eu já deixo um e-mail quando for pegar os outros eu pego de tudo de uma vez olha as anilhas aqui ó a gente usa as anilhas de marcação para que para você marcar e saber a sete site como eles são muito parecidos a gente usa ela para conseguir marcar pular na anilha para saber qual é qual e depois quando você for entregar para algum cliente alguma coisa você só desclica ela não é uma idéia boa para vocês limpar o ninho agora deixar ele limpinho e trocar essa serragem vinho já limpo já coloquei essa serragem pessoal sempre coloque serragem de pinos entendeu porque ela é bem melhor bem mais limpa do que aquela outra e não tem tanto odor não tem tanto cheiro fala a verdade não é falei fala pra câmera é verdade agora voltar eu acho que hoje é mais isso e vou dar uma dica depois que desce lá embaixo para vocês sobre como montar uma caixa para tirar o filhote e o vídeo já vai terminando espero que tenha gostado então se tem alguma dúvida deixa aqui embaixo que a gente faz vídeo se eu não consigo fazer aqui a tu faz um canal dela se vocês ainda não conhecem a novela chama mano mano não universo dos pássaros e chegou agora a 4 mil inscritos não é verdade foi não é verdade fala é é verdade não é deixa ela ver deixa ela ver então galera se gostou já deixa um like compartilhar demais para chegar para mais pessoas e não esquece de acionar o sininho para receber notificações e se gostou também tem a seguir a gente lá já vai lá no instagram manual das aves 3 e o universo dos patros e até o próximo vídeo e aí